Quando ele tinha três anos, digamos há dez anos atrás, ele dançou e eu fiz um clipe dele lá no Ibirapuera e isso pra mim é uma coisa que eu jamais esquecerei e ele com três anos ele me falou uma coisa que eu não esperava que um moleque de três anos fosse falar isso, que ele sempre foi bem pra frente, eu andando com ele de bicicleta no parque, ele falou, pai, é incrível andar de bicicleta, aí eu digo, poxa, como é que um moleque de três anos fala essa palavra? Pra mim, eu nunca esqueci disso, porque é uma coisa muito louca, você tá com um moleque de três anos e ele fala pra você, é incrível andar de bicicleta, é, ele podia falar, é bom, é gostoso, mas usar incrível, eu achei muito, assim, viagem, uma criança de três anos, é, usar uma palavra dessa naquele momento, né? Então, a dança dele e essa palavra, ele andando de bicicleta, é uma coisa assim que toda vez que eu chego no Ibirapuera, cara, vem como se fosse um flash em cima de mim, né? Então, é, eu gosto do Ibirapuera pra levar a minha família. E aí